Foi numa festa, gelo e tuba livre Um nave trola, um esquiador A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Foi numa festa, gelo e tuba livre E na vitrola o esquiador do A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Lembrar você, um sonho é mais, não faz mal Tchau.